O que é aquilo? O que é isso? Não, não é possível. Ele mesmo. Gente, as coisas da minha casa simplesmente estão sumindo hoje desde de manhã e eu não sei quem é que tá pegando. Sério, mãe, sumiu as minhas placas. Cadê as nossas placas do YouTube? Simplesmente sumiu. Como assim, Gabriel? O que sumiu? As placas do YouTube. Ah, o Estevam deve ter guardado em outro lugar. Ele não guardou, eu já falei com ele. Eu não sei quem é que tá pegando as coisas. Eu acho que então foi o Otávio. O Otávio guardou em outro lugar. Claro que não. Pra que que ele ia pegar as placas sempre ficando lá na sala? Olha aqui, vamos lá, viu? Uai, Gabriel, mas quem iria pegar? Sério, tá sumindo. Não sei. Olha ali. Tá só as pratas. Cadê as douradas? Uai, é verdade. Não sei onde tá. Nossa, Gabriel, é mesmo? E agora? E agora? As coisas daqui de casa continuam sumindo. Então, já deixa o like e se inscreve no canal pra gente conseguir descobrir quem é que tá pegando essas coisas. Porque nós não sabemos quem é que pegou, gente. As placas sumiram. Se brincar, teve mais coisa já que sumiu e a gente nem viu. E agora, produção? E agora a gente tem então que... Vamos olhar nas câmeras, Gabriel. Que câmeras? Nem tem câmera dentro de casa. Ah, é mesmo. Não tem, é verdade. E agora, vamos ver se ele já teve mais coisa que sumiu? Será? Ah, não. Mas eu acho que não teve, não. Não é possível. Espera, cadê a pantera? O quê? A pantera que fica ali. Não acredito. Ela sumiu também. Deixou só duas bolinhas. Isso é um sinal? Não sei. E agora? A gente sumiu a pantera também. Alguém tá trolando a gente. Ou alguém tá levando tudo sem a gente ver. Hã? Eu acho que alguém tá trolando. Não, eu acho que alguém tá levando as coisas. Cadê o Estevão? Não sei. Ah, eu tô achando que é o Estevão que tá trolando a gente. Ó, Estevão! Gente, eu não tô entendendo. E agora? O que a gente vai fazer? Eu não sei, Biba. Tá tudo sumindo. Gente, quem será que tá fazendo isso? O portão já tava aberto? Não. Claro que não. Quem abriu o portão? Olha aí na rua. Será que alguém tá levando ele pra fora? Tem alguém aí? Não. Ninguém? Mãe, eu acho que alguém abriu o portão e entrou e tá pegando nossas coisas. Será? Sério? Pera, vamos ver se tem todos os cachorros. Porque da última vez um cachorro sumiu, ó. Tem um, dois. Cara, e outro cachorro também. É um outro cachorro. Não é possível. De novo? Não, não acredito. Cadê eles? Mãe, e agora? É bom, ajuda a gente. As coisas estão sumindo, mãe. Gente, isso tá muito estranho. Sério, mãe, tá tudo sumindo. O quê? O Estevão. Olha aí, o Estevão desceu. Será que é ele? Vai que é o Estevão. O Estevão. Ah, ele tava com o meu cachorro. O cachorro tava... Ah, entendi. Tem vários xizinhos lá no seu quarto. Sério? É, e na hora que ele limpa, ele foi comigo e gritando, eu desci, então você vai limpar depois. Estevão, por acaso você viu a Pantera? Não. Por quê? Porque ela sumiu. E as nossas placas do YouTube? Ela sumiu? Ela saiu andando sozinha? Oi, Estevão. Você não viu as placas do YouTube? Não, tão ali. Também não. Não, cadê as douradas? Ah, entendi. Eu não sei, gente. Você não viu nada? Nada. Eu tô achando o Estevão com uma cara de suspeito. Eu acho que ele que pegou as placas do YouTube e a Pantera. Pra que que eu ia pegar a placa do YouTube? Gente, não sei. Mas você pegou a de todo mundo, porque acho que todo mundo sumiu aqui, ó. Não pegue de ninguém. Gente, comenta nesse vídeo se vocês acham que o Estevão pegou as coisas. Hum, eu tô achando que foi o Estevão. Tá muito suspeito, hein? Pegar a pantera, pegar a placa. A gente só tava lá no quarto. Então tá. Então vamos procurar. Já que não foi você, então você vai ajudar a gente a procurar as coisas que sumiram. Eu só vou ajudar, porque a minha plaquinha do YouTube também sumiu, né? Então vamos procurar e vamos ver se a gente vai achar. Se a gente não achar, foi o Estevão. Gente, agora eu vim aqui fora, porque eu tô achando que pode ter sido o Miguel do Rodão. Porque ele já veio aqui em casa uma vez. E ele pode estar por aqui, gente. Sério, eu tô com muito medo de ver. Gente, o que que é aquilo? O que que é isso? Não, não é possível. Ele mesmo. Gente, ele foi lá pro corredor. Ele levou a bicicleta. Olha lá, ele levou a bicicleta. E agora? Mãe? 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 Cadê minha mãe? Mãe? O Mickey malvadão levou a bicicleta do Otávio. Que Mickey malvadão? Sério? É sério, ele acabou de ir pra lá, mãe. O Mickey... Cadê, Gabriel? O Mickey malvadão acabou de passar pra lá com a bicicleta. Aí você fica aqui e ele vai dizer que ele levou a bicicleta. Sério? Cadê a bicicleta? Eu tava aqui. Ele levou. Uma meia aqui, ó. Não, mãe. É sério. O Mickey malvadão passou por aqui, olha. Tá até tudo aberto. Mãe, eu tô falando o Mickey. O Mickey tá aberto. Sério, gente. Vocês viram também? O Mickey malvadão passou por aqui agora. Mãe, mãe, pera. É melhor a senhora não ir, vai, que o Mickey ainda tá aí. Mas se ele estiver aqui dentro de casa, a gente tem que saber. Uai, mãe, mas ele tava aqui. Eu vi. Eu vi. O quê? O Mickey malvadão acabou de te levar a sua bicicleta. Esse história de novo de Mickey malvadão, Gabriel? Gente, é sério. Ele levou. Otávio, onde você tava? Eu tava tomando banho pra mim ir pra academia. Mas agora você não vai mais, porque você tá sem bicicleta agora. Eu tô sem bicicleta de pé. É sério. O Mickey levou a sua bicicleta. O Mickey é malvadão, cara. Não é trollagem, gente. Eu juro, ele passou por esse corredor, porque a bicicleta tava lá atrás. E ele levou. Eu não, tá doido. Vai que ele me levava junto. Por que você não foi atrás dele, Gabriel? Pois é. Aí, o Zé, eu tô achando que o Gabriel tá escondendo. Não é eu. Ele tá fazendo as coisas e tá acusando os outros. Eu não tô pegando nada. Vocês estão contra mim. Se você tiver de trollagem, você vai ficar sem cachorro. Gente, eu não tô de trollagem. E não fiquem contra mim. Foi o Mickey. É sério. Eu vou pra academia. Quando eu voltar, eu quero essa bicicleta aqui. Eu tô avisando. O que eu posso fazer agora? Gabriel, pode devolver as plaquinhas. Mãe, não foi eu que peguei as placas. E a Pantera também. Não foi eu que peguei. Sério. Gente, o que é isso? Não, não é possível. Gente, eles ficaram bravos comigo, sendo que nem foi eu. Não é possível. Agora, eu vou tentar achar esse Mickey. Porque senão, deu ruim. Tá todo mundo bravo comigo, gente. Eu tenho que achar o Mickey. Gente, o primeiro lugar que eu venho procurar é aqui em cima. Por quê? O Mickey pode estar por aqui. Porque o portão tava aberto. E sério, gente. Se eu não achar, já era. Eles estão muito bravos comigo. Achando que foi eu. Mas vocês viram que não foi eu, gente. E agora? O que eu vou fazer, ó? Por enquanto, parece que não tem nada aqui. Parece que o Mickey não tá aqui. Então, por onde será que ele pode estar, gente? Deixa eu ver se ele tá aqui do lado. Não, aqui do lado ele também não tá. Então, gente. Eu tenho que achar ele. Não tem como. Eu vou continuar procurando. Vou olhar nesse quarto também. Porque eu tô com um pouco de medo. E aqui, gente, quase não vem, gente. Porque ninguém dorme aqui. E agora, ó. Gente, sério, eu tô com um pouco de medo daqui. Mas não tem ninguém aqui. Eu acho que não tem ninguém, né? E deixa eu ver aqui fora na varanda. Gente, se tiver alguém aqui fora na varanda, eu vou dar um grito e chamar eles. Deixa eu ver aí. Não. Não tem ninguém aqui também, gente. Como assim? Deixa eu ver se eu enxergo o Mickey aqui atrás. E ele também não tá aqui, gente. Não é possível que ele foi embora e levou todas as coisas. O Otávio vai querer a bicicleta dele. A minha mãe vai querer as plaquinhas. E agora? O que eu vou fazer, gente? Ele simplesmente sumiu. E eu nem sei como que eu vou conseguir achar ele pra eu poder pegar as coisas de volta. E agora, gente? O que eu vou fazer? Gente, e esse foi o vídeo de hoje. O Mickey levou as coisas e eu ainda não consegui achar ele. Então já deixa o like. Se inscreve no canal. E me ajuda a encontrar ele, gente. Eu não faço a mínima ideia de como eu vou achar ele. Tá todo mundo bravo comigo. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.